Voz, 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 testando voz Testando graves, graves, graves Testando médios Testando agudos Baixo Guitarra Ritmo Eu queria mandar um abração pra todos os divulgadores de todo o Brasil E todos os paredões de som Solta a batida aí, compadre! Alô, alemão! Ravel CDs Walter Luiz O rei do Misturation Hoje eu vou me desestressar Você quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar Pois lá no bar, eu vou morar Pois na semana, é só trabalho E a mulher, mexendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí Vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, gação Desce o gelado Empurra Empurra Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí Vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, gação Desce o gelado E vai E vai Ravelcides ponto com ponto br Hoje eu vou me desestressar Você quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar Pois lá no bar, eu vou morar Pois na semana, é só trabalho E a mulher, mexendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, gação Desce o gelado Empurra Empurra Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí Vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, gação Desce o gelado E vai Walter Luiz O rei do Pisturition O meu pai fica puto Comigo Comigo Quando eu pego em sacarteiro O patrocino O escondido O meu pai fica puto Comigo Quando eu pego o seu dinheiro Pra sair com os amigos Chegou aí na linha O rei do Missurejo Walter Luiz A explosão do seu paredão Baby 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 Pra sair de rolê Nós tá escondido Nós tá pra balada Quando o pai tá distraído Pra sair de rolê Nós tá escondido Nós tá pra balada Quando o pai tá distraído Quando nós chegamos no baile É só alegria Os novinhos tomam uísque As novinhas só tequila Quando nós chegamos no baile É só alegria Os novinhos tomam uísque As novinhas só tequila As novinhas ficam loucas Quando tocam o pancadão Elas ficam, quica, quica e sarra No novo e meu irmão As novinhas ficam loucas Quando tocam o pancadão Elas ficam, quica, quica e sarra No novo e meu irmão Mas o meu pai fica puto Comigo Quando eu pego em sacarteiro O patrocino O escondido O meu pai fica puto Comigo Quando eu pego o seu dinheiro Pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto Comigo Quando eu pego em sacarteiro O patrocino escondido O meu pai fica puto Comigo Quando eu pego o seu dinheiro Pra sair com os amigos E o WhatsApp pra contato é 73-999-75-3110 Ou 011-9482-23-627 Alex Produções Pra sair de rolê Nós sai escondido Nós sai pra balada Quando o pai tá distraído Quando nós chegar no baile É só alegria Os novinho tomam whisky As novinhas só tequila A novinha fica louca Quando toca o pancadão Elas quica, quica, quica e sarra No novo e meu irmão As novinha fica louca Quando toca o pancadão Elas quica, 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 quica Vai, vai Mas o meu pai fica puto Comigo Quando eu pego em sacarteiro O patrocino escondido O meu pai fica puto Comigo Quando eu pego o seu dinheiro Pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto Comigo Quando eu pego em sacarteiro O patrocino escondido O meu pai fica puto Comigo Quando eu pego o seu dinheiro Pra sair com os amigos Só o meu irmão Sucesso Sucesso O rei do misturejo Valter Luiz A explosão do seu paredão, baby O rei do misturejo Valter Luiz Sucesso 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 Ela chega no baile Doida pra causar Quando veio o novinho Não pensei nem disfarçar Da sua rua de funda Ela não resiste Fica louca, maluca Prisada de escoopites Apagam-se as luzes Ela tá instigada Bateu no tesão Fudeu Já quer dar uma Nas novinhas Nas donzelas Na santinha E na safada Vai Lá na novinha Na donzela Na santinha E na safada Vai E o WhatsApp do sucesso É 07399753110 Ou 11948223627 Ela chega no baile Doida pra causar Quando veio o novinho Não pensei nem disfarçar Da sua rua de funda Ela não resiste Fica louca, maluca Prisada de escoopites Apagam-se as luzes Ela tá instigada Bateu no tesão Fudeu Já quer dar uma Piro 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 Na novinha Na donzela Na santinha E na safada Vai Piropo Piropo Vero Piro 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 Na novinha Na donzela Na santinha E na safada Vai Quero ver se vocês Aprenderam, hein Quero ver mais ou menos assim Tchau Piropo Piro 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 Na novinha Na donzela Na santinha e na safada Alô meu parceiro, baixei com peças E baleia, professores Tamo junto, viu? O rei do misturejo Votê Luiz Sucesso Chegou aí novinha O rei do misturejo Votê Luiz A novinha da quebrada Vai sarrar até de manhã Vem a loura e a morena E a uvinha só quer tia A novinha da quebrada Vai sarrar até de manhã Vem a loura e a morena E a uvinha só quer tia Se me ama, dança Dança, dança Se me ama, mama Se me ama, se me ama Dança, dança, dança Se me ama, mama, mama Mama agora Senta no meu macete Quebra no meu macete Quica no meu macete Eu disse, senta no meu macete Quebra no meu macete Quica no meu macete E vá Solinho do negão Alô, alemão Alô, alemão Sussu Quebrada vai sarrar até de manhã Pararapa Pararapa Vem a loura e a morena E a uvinha só quer tia Se me ama, dança Dança, dança Se me ama, mama Mama por esquerda Se me ama, dança Dança, dança Se me ama, dança Dança Agora Senta no meu macete Quebra no meu macete Fica no meu macete Eu disse, senta no meu macete Quebra no meu macete Fica no meu macete Pararapa Pararapa A novinha da quebrada Vai sarrar até de manhã Pararapa Pararapa Vem a loura e a morena E a uvinha só quer tia Pararapa Pararapa A novinha da quebrada Vai sarrar até de manhã Pararapa Pararapa Vem a loura e a morena E a uvinha só quer tia Leve esse show pra sua cidade, negão E o WhatsApp do sucesso é 73999 Hoje é sexta-feira No memé o traço cego Todo fim de semana Lá em fruto é sossego Hoje é feriado Lá em vitória é sossego Se você tá de boa O Itabuna tá sossego Hoje é final da linha E eu tô no veneno Então é tudo dentro E você tá dentro Aponta com o dedinho Quem tu vai pegar hoje Aponta com o dedinho Quem tu vai beijar Aponta com o dedinho Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Hoje é sexta-feira no Memel, tá sossego, todo fim de semana lá em Porto é sossego Hoje é feriado em Vitória, tá sossego, se você tá de boa em Itapuna, tá sossego É final da linha e eu tô no veneno, então é tudo dentro e você tá dentro da cega Cega na mão, cega, 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 cega na mão, cega, cega, cega na mão, cega, cega, cega na mão, cega Aponta com o dedinho quem tu vai pegar hoje, aponta com o dedinho quem tu vai beijar Aponta com o dedinho quem tu vai pegar hoje, aponta com o dedinho quem tu vai beijar Aponta com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho da maloca Aponta com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho da pistola Aponta com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho da maloca Aponta com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho da pistola E o solinho do alemão, vai, vai Sucesso negão, rei do misturejo Volte no início, a explosão dos seus graves Bebe, 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 bebe Sucesso, Walter, Luiz O rei do misturejo Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Alô, negão, abre o som do paredão Abre o som do paredão E larga esse som Tá cheio de novinha Só tomando esquino bom A barca é rebaixada O som é brocação Abre o som do paredão E larga esse som Tá cheio de novinha Só tomando esquino bom A barca é rebaixada O som é brocação As novinha na piscina As novinha na piscina tomando banho Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre o som do paredão Abre, abre, abre E larga esse som A, 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 abre o som do paredão Abre, abre, abre e larga esse som A, 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 abre Chegou em Alvinha, o rei do Misturation Walter Luiz, a explosão do seu paredão Bebe, 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 bebe Walter Luiz, o rei do Misturation Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Alô, negão, pro som, vai lá lá Abre o som do paredão e larga esse som Tá cheio de novinha, só tô mano, escrito bom A vaca é rebaixada, o som é brocação Vai! Abre o som do paredão e larga esse som Tá cheio de novinha, só tô mano, escrito bom A vaca é rebaixada, o som é brocação A novinha na piscina tomando banho, vai! Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre o som do paredão Abre, abre, abre E larga esse som A, 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 abre O som do paredão Abre, abre, abre E larga esse som Abre, solta o solinho, meu irmão Su-su, sucesso Misturei tudo novamente, tá ligado? Ravel CDs Olha que chama a lorinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a lorinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Igual que azul marinho, as novinha fica louca Hoje o jeque é gostosinho, hoje o tucu não na boca Dei um salve no alemão, que ele é vida louca Tá nos contas, fica louca, porque nunca tá à toa Igual que azul marinho, as novinha fica louca Hoje o jeque é gostosinho, hoje o tucu não na boca Dei um salve no alemão, que ele é vida louca Tá no contatinho com as notas, porque nunca tá à toa Chama que chama que chama Chama que chama que chama Chama que chama que chama Chama as mina pra dançar Chama que chama que chama Chama que chama que chama Chama que chama que chama Chama as mina pra dançar Vai! Sola, fala, fala alemão! Su-su, sucesso Misturei tudo novamente O rei do misturei já Ravelcds.com.br Chama a lorinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a lorinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Em volta e azul marinho, as novinha fica louca Hoje o jeque é gostosinho, hoje o tucu não na boca Dei um salve no alemão, que ele é vida louca Tá no contatinho com as louca, porque nunca tá à toa Em volta e azul marinho, as novinha fica louca Hoje o jeque é gostosinho, hoje o tucu não na boca Dei um salve no alemão, que ele é vida louca Tá no contatinho com as louca, porque nunca tá à toa Chama que chama que chama Chama que chama que chama Chama que chama que chama Chama as mina pra dançar Chama que chama que chama Chama que chama que chama Chama que chama que chama Chama as louca pra dançar A cabeça vai em cima, a mãozinha vai no pé Eu vou, eu vou, eu vou mostrar o movimento como é A cabeça vai em cima, a mãozinha vai no pé Eu vou, eu vou, eu vou mostrar o movimento como é A novinha vai na frente, o negão sai lá por trás Ou a novinha vai mostrar como é que faz A novinha vai na frente, o negão sai lá por trás Eu vou mostrar o movimento como faz Eu disse sarra, sarra, sarra a novinha por trás Eu disse sarra, sarra, sarra a novinha por trás Eu disse sarra, sarra, sarra a novinha por trás Depois de nove meses, a novinha corre atrás Eu disse sarra, sarra, sarra novinha por trás Eu disse sarra, sarra, sarra novinha por trás Eu disse sarra, sarra, sarra novinha por trás Depois de nove meses, a novinha corre atrás Alô, Cleiton Rodrigues, Diego, Stankovic Meu patrão, Douglas e Fabinho Tamo junto, viu? É nóis, tá ligado? A cabeça vai em cima, a mãozinha vai no pé Eu vou, eu vou, eu vou mostrar o movimento como é A cabeça vai em cima, a mãozinha vai no pé Eu vou, eu vou, eu vou mostrar o movimento como é A novinha vai na frente, o negão sai lá por trás Ou a novinha vai mostrar como é que faz A novinha vai na frente, o negão sai lá por trás Eu vou mostrar o movimento como faz Eu disse sarra, sarra, sarra novinha por trás Eu disse sarra, sarra, sarra novinha por trás Eu disse sarra, sarra, sarra novinha por trás Depois de nove meses, a novinha corre atrás Eu disse sarra, sarra, sarra novinha por trás Eu disse sarra, sarra, sarra novinha por trás Eu disse sarra, sarra, sarra novinha por trás Depois de nove meses, a novinha corre atrás Su, 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 sucesso Isso aqui é o rei do misturejo novinha A explosão do seu paredão, baby, baby, baby Alô, Alessio, não sou, estamos juntos, viu? Sai!